Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ju, esse é mais um vídeo do Oráculo Diário. No vídeo de hoje temos as energias da semana e eu vou utilizar alguns oráculos, múltiplos oráculos, para ter a mensagem da semana, tá bom? Eu vou utilizar o tarô, baralho cigano, cartas clou, oráculo das bruxas, tá? Se você é novo no canal, se inscreve, para você não perder mais nenhum vídeo, tá? Tem também vários tipos de playlist com temas de vídeo, tem vídeo de unboxing, tem um curso de oráculo das bruxas, né? Gratuito. Então tem muita coisa no canal, se inscreve para não perder nada, ative a notificação e quem já está acompanhando, né, o canal e ainda não mandou nenhuma mensagem para mim, deixa o seu oi para eu saber, né, descobrir você, te conhecer, me fala de onde que você está conversando comigo, de onde você está assistindo os vídeos, vou amar saber, tá bom? Então vamos lá, vamos nos conectar com essa leitura, vamos pedir ao universo para que essa semana seja incrível, para que as cartas nos revelem os desafios, as coisas boas, para que possam também nos dar conselhos incríveis. A opção número 1 vai ser o quartzo azul, a opção número 2, o quartzo transparente, e a opção 3, o quartzo rosa. Veja com qual padrinha você se conecta mais, todas as opções eu vou utilizar todas as mesmas cartas, tá bom? A minutagem tá na descrição do vídeo e provavelmente já tá marcado aqui, tá? E eu falo bastante, eu falo devagar mesmo, então se você quiser acelerar o vídeo, fique à vontade, utilize aí da tecnologia para se adaptar, as pessoas, elas estão com muita pressa. E até eu mesma já me pego acelerando alguns vídeos, né, e isso gera mais e mais ansiedade. Então, não precisem, não precisam, né, ficar chateado por demorar ou etc. Só acelerar o vídeo ou pular para a parte da sua opção, não tem problema não, tá bom? Então, eu vou tirar esses primeiros minutos do vídeo para a conexão, para quem quiser ficar nessa conexão comigo. Eu vou tocar o sino tibetano, para a limpeza do ambiente. Eu já tenho feito isso em alguns vídeos. Ninguém reclamou, então é o sino que eu mesma toco, tá bom? É um som muito bonito e ele é curativo, é para nos conectarmos juntos nessa consciência do universo para que a gente possa acessar as respostas que estamos preparados para receber nesse momento. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Opção 1. Vamos lá. 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 Bom, vou começar já falando, porque até tirar todas essas cartas. Bom, eu vejo que essa semana tem um reconhecimento de qualidades, um reconhecimento do trabalho, um reconhecimento do estar fazendo a coisa certa. Só que nesse mesmo tempo de ter um reconhecimento que talvez você já esteja esperando, eu vejo uma falta de autoapreciação das suas qualidades. Você espera tanto que o outro reconheça o quanto você se reconhece nesse momento. O quanto você valoriza o seu próprio esforço, as suas próprias habilidades. Então, eu vejo aqui uma falta de autoapreciação, que não adianta o outro dizer se você não acreditar no que o outro vai falar, sobre o seu respeito de forma positiva. Só se acredita se for negativo, não acredita se for positivo, tá? Como desafio, eu vejo um excesso de trabalho, um excesso de esforço, tá? De querer fazer tudo, de dar conta de tudo, né? É positivo honrar com os próprios compromissos, mas quando que você vai se colocar em primeiro lugar pra cuidar de si mesmo, tá? Como conselho, vem aqui a carta do tempo, né? Pra lembrar que o tempo é dono de si, a gente não adianta ir a favor ou ir contra o tempo, né? A gente não pode controlar isso. Então, esse conselho eu vejo muito pra esse excesso de trabalho, de esforço, de cobrança, né? Auto-cobrança. Eu vejo aqui que é necessário um tempo mais pra si, de se cuidar, né? Cuidar da sua saúde, principalmente, né? Eu vejo que pode estar faltando uma energia, uma vitalidade e cuidar de si tá sendo importante nesse momento. Tem que cuidar dos compromissos? Tem que cuidar. Tem que cuidar do trabalho? Enfim, do que as pessoas esperam de você, né? Do que você se compromete fazer? Sim, mas você não pode esquecer que se você estiver fraco, se você estiver enfraquecido, doente, triste, você não vai dar o melhor de si. E aí, lá na frente, você pode falhar com essas pessoas que esperam de você. E aí, o que você vai fazer? Né? Aí, você vai ser obrigada a se cuidar e, às vezes, não será tão rápido essa recuperação, porque você deixou chegar ao extremo, tá? Eu vejo uma limitação muito mental, tá? No sentido de se cobrar muito, isso é o que está refletindo no corpo. Se não está, em breve, em pouco tempo, ficará, tá? Um cansaço extremo aí pode acabar se machucando, caindo, adoecendo. Tá? Então, se renove, se recupere, recarregue as suas energias com uma folga, um descanso, fazendo uma atividade relaxante, uma atividade divertida, tá bom? E, principalmente, aceite os elogios, aceite as pessoas elogiando o seu trabalho, o seu esforço. Não ache que isso é só porque a pessoa quer algo de você ou porque está te elogiando para obter algo em troca. Pode até ser que isso aconteça em algum momento, mas, na sua maioria, é genuíno mesmo. É de verdade, tá? Então, não se castigue. Eu vejo aqui que o maior crítico de você mesmo é você. Não é de fora, é de dentro, tá bom? Veja esse conselho aí como um carinho das cartas para você e eu te desejo uma semana maravilhosa, tá bom? Então, essa foi a leitura número 1. Vamos ajeitar aqui para a gente ter acesso à resposta número 2. Leitura número 2. Leitura número 2. Leitura número 2. Leitura número 3. Leitura número 3. Leitura número 3. Leitura número 3. Eu vejo que nessa semana uma grande ideia vai surgir, principalmente se for para trabalho financeiro, resolução de problemas materiais, tá? Só que vai exigir de você espera e dedicação para que essa ideia ela aconteça, ela resolva de fato, né? Eu vejo que você não deve ignorar essas ideias só porque demora muito. ou porque você não vê ali uma praticidade, tá? Às vezes, a solução, ela precisa demorar para até mesmo ter um amadurecimento, né? De toda uma situação, de toda uma situação, de toda uma circunstância, tá? Como desafio, eu vejo uma dificuldade de lidar com... com uma passividade, tá tudo muito parado, nada tá funcionando, nada tá funcionando, nada tá agindo, né? E eu vejo a cabeça, né? E eu vejo a cabeça maquinando coisas e ter muitos pensamentos que chegam ao mesmo tempo e que não... e ao mesmo tempo procurando soluções, procurando novas ideias, até mesmo, né? Pode ser para abrir um empreendimento ou para questões de estudo, né? Eu não vejo muito relacionamento aqui, mas pode ser também uma questão de relacionamento, né? Lidar com problemas com pessoas ou amorosos, tá? Então, veja aqui, que precisa lidar com esses momentos de que não vai haver mudanças automáticas, que às vezes precisa esperar, né? Precisa aguardar, precisa ter uma sabedoria para entender o tempo de cada coisa, tá? E aprender a utilizar essas ideias, né? Entender quais vão ser mais práticas, quais não vai ser, qual é o lado bom delas e não descartar logo de cara, né? Às vezes você fica, nossa, eu quero uma solução, eu preciso de uma ideia. E às vezes essas ideias, elas vêm, só que elas não são aproveitadas, elas não são valorizadas. Então, aqui vem a carta da criatividade, tá? A sua criatividade, ela tá fluindo, ela tá surgindo. A carta da mulher, ela fala aqui da receptividade. Então, as ideias, elas chegam a você. Tudo que você pede, né, ao universo, os sinais que você pede, pra que... Nossa, eu quero um sinal pra ver se é isso, eu quero um sinal pra começar aquilo. Esses sinais, eles estão chegando, só que você não tá vendo. Você não tá enxergando. Quero ideias, eu quero ideias. E essas ideias, elas estão vindo, você está recebendo. O seu canal, a sua antena está aberta, está ligada. E você não está seguindo, você não está enxergando, tá? Os sinais, gente, são sutis. A gente precisa se abrir pra fazer com que essas ideias, que pra algumas pessoas podem vir mais claras, outras mais abstratas. E aí que a gente tem que usar a nossa criatividade, tá? Pra entender esses sinais. Porque o canal tá aberto e tá receptivo. Tá? E valorizar também o silêncio. E a tranquilidade pra fazer isso fluir. Tem muito barulho na sua mente. Tem que filtrar o que tá ali, os pensamentos que estão ali pra atrapalhar. E os pensamentos que estão ali pra te ajudar. Tá? Mas eu vejo muita coisa boa surgindo aí na sua mente. Tá bom? Então, o que pode ajudar você nesse caso, né? Eu acabo indicando aquilo que eu tenho mais domínio, que eu faço. É um... Talvez aí, um tratamento com a mesa radiônica. Talvez uma mesa não seja o suficiente. Mas pode te ajudar muito, né? Porque a mesa radiônica não é terapia de uma vez, né? Terapia a gente já entende que é constante. É um tratamento. São sessões. Então, aqui, principalmente cuidar da área mental. Ansiedade. As expectativas. Pensamentos muito intensos. Trabalhar isso tudo na mesa radiônica pode ser uma opção pra você. Tá? Terapia também é muito bom pra organização dos pensamentos. Escrever. Né? Pegar as ideias e escrever. E depois que tá no papel, ler. Porque aí você já vai tá com aquilo separadinho. E entender o que tá sendo escrito. Ler e reescrever. Né? Tentando desenvolver aquela ideia. Então, aqui vai algumas opções. A mistura de todas essas. Ou uma ou outra. Ver qual que você se adapta. Pode te ajudar. Tá bom? Entenda que, às vezes, o... o não acontecer nada, o tá parado, não é ruim. Né? O momento que a gente já tem pra se reestruturar. Pra gente se preparar pra uma nova etapa. Pra uma nova fase. Nem tudo é movimento o tempo todo. Tá? Então, é isso, gente. Utilize essas ideias. Filtre. E utilize como sabedoria que é sucesso. Tá bom? Então, principalmente pra quem tá buscando aí soluções de problemas, sendo seus próprios problemas. Sendo do problema de outras pessoas, né? Que acaba te afetando de alguma forma. Tá? Tá chegando os sinais. Tem que receber. Então, vamos lá. Opção 3. Pra fechar o nosso vídeo de hoje. E aí Vamos lá. Como que vai ser a sua semana? Eu vejo uma semana aqui de muita responsabilidade. Pode ser que pessoas aí queridas esperem aí uma posição de você, né? Talvez você tenha ficado de dar resposta de algo, tenha uma expectativa, tá? Então, eu vejo aqui uma responsabilidade, tá? Uma responsabilidade grande, tá? E também tem um alerta aqui que é em relação a acreditar demais, né? Ter aí uma inocência e confiar em pessoas que você não conhece muito bem. E ver que essas pessoas, achar que essas pessoas são muito amiga, é muito amiga, é muito companheira. Aparentemente, pode ser aí que seja, mas no fundo, não é, tá? Então, assim, eu vejo aqui também responsabilidade, onde pessoas podem confiar em você algo ou alguma coisa. Ou podem estar querendo de você alguma resposta, um retorno sobre algo, tá? Como desafio, eu vejo aí grande dificuldade de chegar a uma resolução, de chegar a uma decisão, tá? E que o maior desafio também vai ser a relação, né? Com as pessoas. Pode ter algum conflito na amizade ou em outro relacionamento, seja familiar, amoroso, algo assim do tipo. Mas eu vejo só como uma consequência de algo que vem se acumulando por bastante tempo e sendo deixado pra lá, pra não magoar, pra não entristecer. E que precisa de uma resolução, tá? Tô aqui falando diversas possibilidades, tá? Sobre tudo que essas cartas podem dizer. Tudo que foi construído, tudo que foi vivido, não pode nem dar pra voltar atrás pra resolver, né? A carta do retorno fala isso. Eu sinto aqui um desejo de voltar atrás. Nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo. E não dá pra voltar. Não dá. Eu vejo aqui as relações muito fortes e bem estabelecidas, mas que tem essa falha, né? Falha nos segredos, né? Coisas que não foram contadas, não foram reveladas. Que geraram aí uma grande dificuldade, né? E que o que foi evitado pra não acabar com a paz e com a tranquilidade, pode acabar fazendo, tá? Eu vejo aqui que essas relações que aparecem aqui são de bastante fidelidade e de companheirismo. Mas que pode vir no meio dessas relações, tem uma que você não pode confiar tanto assim. E aí você se confundir. Então, tem isso, gente. Cuidar das relações, mas ter discernimento pra entender quais são as relações verdadeiras que valem a pena e as que não valem. E saber medir, tá? E escutar a intuição pra que você não possa vir também depois e dizer Nossa, eu sabia e eu não prestei atenção, eu não ouvi, eu ignorei, eu achei que seria diferente. Gente, não dá pra voltar no tempo. Não dá pra refazer escolhas, tá? Uma vez uma escolha tomada, não dá mais pra desfazer. Então, é isso, gente. Eu vejo aqui uma grande necessidade de manter a paz, de manter a tranquilidade, tá? Você pode buscar isso sim, tá? É um direito. Você pode buscar sua paz e tranquilidade, mas isso não se consegue ignorando problemas. Achando que os problemas vão se resolver sozinhos, né? E às vezes, você espera que o outro fale aquilo que você deveria falar e isso nunca acontece. Tem que falar, tem que comunicar, tá? Tem que pedir ajuda, se tiver que pedir ajuda. Você não gostou de alguma coisa, fala. Ou então, se a pessoa não fala e você sente que tá esquisito, fala. Tem alguma coisa que eu fiz e que não foi legal pra você. Tem algo que eu fiz que te magoou. Tá chateado comigo por algum motivo. Fiz algo que eu não deveria ter feito. Tem que ter esse diálogo de ambas as partes. Eu vejo isso muito acontecendo em amizade e relacionamentos amorosos mais sérios, como um casamento, por exemplo. Ou um noivado, né? Ou pessoas que morem juntas, né? Que já é um casamento. Mas que já tem ali uma oficialização. Então, eu vejo isso acontecendo com relacionamentos que tem aí uma estrutura mais firme, tá? Então, o diálogo aqui é muito importante. Tem coisas que estão sendo jogadas pra depois, né? Mas e se esse momento de conversa nunca chegar, e aí? Sabe? Então, eu vejo essa semana com os mesmos problemas acontecendo. Voltando e voltando. E se acumulando e aumentando. Tá? Então, não seja inocente em pensar que as coisas vão se resolver sozinhas. Ou que só esperando o divino vai se resolver. Né? E não é bem assim, né? Tem coisas que não tem como a gente fazer. Aí a gente pede ajuda ao universo. A gente era, ora, a gente pede ajuda aos deuses. Mas tem coisas que não dá, né? Se a gente não fizer, ninguém fará por nós. Tá bom? Essa foi uma leitura também com muito carinho pra vocês. Tá? Todas foram. Eu faço com muito carinho. Com muito amor. Desejo pra vocês uma semana de muitas bênçãos, alegrias, realizações. Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês voltem. Não esqueçam de ativar as notificações. Pra sempre receber o aviso do YouTube quando um vídeo novo sair. Tá bom? Em breve vai ter novidades pra vocês em relação ao canal. Tô preparando aí umas coisas legais pra gente. Então, continue acompanhando pra não perder nada. Tá bom? Um grande beijo. Uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.